Dois grandes eventos de luta capixaba, MMA e kickboxing uniram forças e agitaram o público com o apareceu ao ginásio Tartarugão em Vila Velha para a 15ª edição do Raida Capixaba Combat e 6ª edição do Fight Meeting International de Kickboxing. Os dois maiores organizadores de eventos de lutas do Espírito Santo, os empresários Raidar Kassem e mestre Laércio Nunes, resolveram se juntar e realizar um grande espetáculo com a entrada franca para presentear o público capixaba que curte bons combates. Laércio, por que juntar os dois eventos de kickboxing e de MMA aqui no Estado do Espírito Santo? Primeiro, para os seus dois maiores eventos de trocação do Estado. O Raider, com o Raider, já vai para a 15ª edição, o Fight Meeting é a 6ª edição e, segundo, para o Raider, é muito meu amigo. Eu lancei ele nesse mundo da luta, a gente começamos com o Super Fight, acho que tem tudo para dar certo, que a gente já se conhece há bastante tempo, sabemos a forma de trabalhar de cada um, com certeza vai ser um grande evento. E qual a expectativa com os nossos capixabos aqui no evento de hoje? A expectativa é muito boa, inclusive para os nossos atletas da minha academia, como o Jonathan, o Petra, o Hélio, o Vaga. Somos atletas exclusivos da nossa academia, se Deus quiser, vai dar show e vai ser uma vitória. Hoje vai dar Brasil ou Iraque? Brasil, né? Brasil sem dúvida. Brasil sempre. O HCC sempre procurou ajudar o esporte em geral. Hoje, se alguém me pedisse, eu posso fazer um evento de fisiculturismo dentro do octógamo, eu aceitaria. O HCC tem o costume de ajudar. Como agora a gente abriu mal da bilheteria, eu poderia ter cobrado bilheteria, não cobrei bilheteria para ajudar os outros. O HCC, ele costuma buscar, abrir espaço para outros. Quando eu comecei o HCC, era Superfight, não sei se você lembra disso, era Superfight. Eu, com o tempo, mudei o nome. Fui a primeira pessoa que abriu espaço para capixabos, experientes de capixabos. Naquela época, só lutava estrela. Aí abriu espaço para os lutadores de capixabos. Hoje, lutadores de capixabos, ele pode até não ganhar, mas não perde também para outros países, outros lugares no mundo. E qual a expectativa com os capixabos no evento de hoje? A expectativa de capixabos é realmente fazer uma boa luta. Depois de quatro anos, eles vão voltar a lutar no HCC, prevale. Eles até lutaram em outros eventos. Mas outros eventos não tem. Mesma charme, mesma alegria, mesmo o público. Repare bem, está lotado e tem gente que está na fila lá fora, na chuva esperando. HCC, apenas para quem está preparado. Capixabos, iraquiano e outro, outro. Outra coisa, infelizmente, eu sou iraquiano e me orgulho. Eu sou brasileiro até morrer, mas infelizmente, me perdoe brasileiro. Mas hoje, eu peço desculpa a vocês. Hoje eu sou iraquiano, vou torcer para atleta meu canterrâneo. Infelizmente, me perdoem só hoje. A primeira luta da noite de kickbox foi entre os capixabas Wagner, da Academia Kick Fight, e Petrus Lorde, da Academia Vitória Fight. Petrus levou a melhor e comentou a sua vitória. Isso vem refletindo nos meus treinos, né? Eu venho treinando muito na equipe Dragões Comet e também o meu mestre Maurício, lá na Academia de Jiu-Jitsu. Graças a Deus, eu treinei muito para isso e consegui essa vitória. Graças a Deus. Você esperava que o combate fosse ser tão rápido assim? É... a princípio, a princípio não, mas... É... graças a Deus, eu consegui o golpe e acertei ali em meu boxe. E... só refletiu nos meus treinos, só isso. Porque eu estava treinando muito. Você começou no kickbox? Isso, no kickbox, na equipe Dragões. Há mais ou menos uns quatro anos eu estou aí treinando, disputando estaduais, brasileiros. Sou campeão intercontinental, sou campeão brasileiro, campeão estadual de boxe. E... é... só alegria, graças a Deus. Prevaleceu estar lutando aqui na cidade de Vila Velha, no Brasil, contra o gringo? Com certeza. É... é uma alegria enorme estar aqui com o público maravilhoso, que vem te ajudando, né? Não só também minha equipe gigante, vem torcendo por mim. É só uma maravilha. Vem, vim, sub! Jonas, conta aí o que é que você achou da sua vitória. Então, o trabalho eu estava bem confiante. Confiei no trabalho do professor Benkei, do mestre Benkei, do mestre Edson, do mestre Simon, a minha equipe de Nogueira, os meus alunos, a minha equipe Vitória Fight, que é a minha equipe de trocação, a minha parte de pé, Luciano Lira, bicho, que é a minha equipe de jiu-jitsu também, de coração, venho da raiz dele. É o trabalho que foi confiado o tempo todo. Confiei na minha mão, fui para cima, trabalhei, caiu no chão, trabalhei a parte de chão. Não foi muito no chão não, mas eu trabalhei um pouco, o grado é pau ali. Deu para ver um pouquinho que eu tive o controle da luta. Depois, novamente conectei a minha mão e finalizei a luta. Excelente. E os planos para as próximas lutas, os próximos desafios? Então, agora há pouco tempo eu acabei de defender o meu título latino-americano que eu tinha conquistado no México. O meu objetivo é ser campeão mundial de kickboxing. E com a ajuda do meu mestre Laércio, da minha equipe, tanto da Tiger Dance, Vitória Fight, Vitória Fight House, eu vou conseguir esse título ainda. Eu vou conseguir esse título, eu vou conseguir esse título, eu vou conseguir esse título.